Meus amigos, antes que a luz se apague, um dia vai apagar, ninguém vai pregar mais o evangelho, ninguém vai ter oportunidade de ser salvo e vai acontecer, eu penso, como aconteceu em João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Eu penso que vai haver um reavivamento mundial, como nunca houve, porque a glória da última casa é maior do que a primeira. E as pessoas vão ter oportunidade de aceitar Jesus, ele vai se pôr em pé através do seu cérebro e vai clamar dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E aqueles que vierem. E para muita gente, hoje é o último dia. As estatísticas dizem que todo dia milhares de pessoas morrem. Essas pessoas precisam ver que Jesus está em pé através do cérebro dele, clamando, tem sede, venha a mim e beba. E sejam salvos. Se você não é salvo, aproveite agora. Veja essa pessoa que foi abençoada e já voltou. Quanto tempo você usa a muleta, Maria? Seis anos. E por quê? Porque eu estava com o começo de artrose e levou um tombo. Levou um tombo. E andava com ela todo dia? Todo dia. Na rua só com ela? Na rua, é, só na rua. Mas em casa podia segurar nas coisas? Podia. Então mostra como é que você andava na rua agora. Não, primeiro mostra. Na rua. Não, né? Mancando. Mancando. Agora põe ela no ombro aí. Maria da Glória de Deus. Anda aqui pelo menos 10 metros agora, Maria. Pode deixar ela andar. Vai andando, Maria da Glória. Ô, Glória a Deus. Ele está indo para Jerusalém agora. Agora eu quero orar com você. Meu pai, em nome de Jesus eu oro para aqueles que têm sede, que venham a ti e bebam. Para que se saciem, para que tenham o melhor da vida, em nome de Jesus. E você diz amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E aí E aí E aí E aí E aí